A CIDADE NO BRASIL Para fortalecer no canal do Silvio Porque vou fazer por isso E este PES 2016 Vocês vão poder comprovar Que está um jogo Que merece a pena Merece a pena Observar amigos Porque parece que temos novamente PES Não com isto dizendo que o PES está melhor Que este ou melhor que aquele Vocês já sabem do que é que o Silvio está a falar Que o PES está melhor que o FIFA É um PES mais forte É uma realidade E acho que merece Esse destaque Como vocês já podem ter visto pelo título Liga Master Eu falei muito Eu pensei bastante Vocês sabem que o Silvio vai trazer FIFA E vou trazer o PES para o canal E Há vertente offline Há vertente online Muitos de vocês já me pediram Modos de carreira no FIFA Modos de carreira no PES Há vertente também online no FIFA Tanto no FIFA como no PES O Silvio o que é que optou por fazer? Já tinha adiantado Para vocês estiverem atentos Aos últimos vídeos Aos meus lives do canal O Silvio falou disso mesmo Que iria fazer Modo offline Primeiramente no PES E trazer o modo Ultimate Team No FIFA Ok? E é isso que o Silvio vai fazer Modo offline Isto é Não é modo offline Silvio É Liga Master Online Mas Liga Master Em que podemos jogar Offline E online Acho que é assim Liga Master É o modo mais clássico Ou é o modo Em que O PES É mais conhecido O Silvio se conheceu O Pro Evolution Com este modo Épico No tempo de Castolo Minanda Streamer Ivanovich Ou Ivanovich Ivanovich Uma cena assim Um guarda-redes Ivanov Coisa qualquer amigos Vocês sabem muito bem O que é que o Silvio está a falar Nada mais Nada menos Do que PES 2016 Master League No canal do Silvio Lead your club Make your name Vamos embora Começar a criar Nível de dificuldade O Silvio vai meter Isto vocês como podem ver Temos o iniciante Amador Intermédio Profissional Estrela E Super Estrela O Silvio vai fazer Em Estrela E primeiramente Eu vou criar Dificuldade a mim mesmo Vou ser exigente Comigo E vocês Vão poder ver isso Nos próximos vídeos E neste Com certeza O Silvio vai ser Exigente Vou ter Dificuldade alta Apesar de não ser Grande jogador De 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 Pés Ou não ser Muito Ou não passar Muito tempo Nos últimos pés Vamos pôr aqui O que é Oito minutinhos Euros Desligados Bora Vamos arrancar Isto tem uma vertente Offline E online Nós vamos tentar perceber O Silvio também não está muito Dentro da cena Porque antigamente Isto da Master League Não tem nada a ver Com o que é hoje em dia Ou não tem Assim tanto a ver Como era antigamente Vamos aqui A Portugal Exatamente Introduz Os primeiros Do treinador Nome do treinador Já sabem qual é Seals Yes Yes Aspecto É pouco Relevante Mas Vamos Sei lá Não isto não vou mudar Nada Vamos só pôr aqui Uma cena mais parecida Comigo Olhos Mais escuros E o que é Que eu posso alterar mais Testa anis Boca Barba Orelha Prefiro Bochechas Testa olhos Cabeça Cabeça Larua Cabeça Também Não 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 Isso Nada Disto Nada Disto Né Tudo Isso Ok Cor da pele Também Está bem Parece Bem Não parece Amigos Está parecido Demigo Nem por isso Assim está mais parecidinho Estou mais moreno Isto aqui Está feito É só isto Ah Cabelo Ok É só isto Que se eles querem alterar Cabelo Estilo Vamos por aí Um estilo Que Tipo Se eles têm Assim Né Como é Que é O cabelo Será Será Que O É As Caralho Ai 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 Como é Ai 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 Mas só há barbas Meter aqui uma barbazinha Normalmente Às vezes corta Às vezes quando corta a barba Fica sem barba Mas agora neste momento Tenho assim a barba assim Normalmente ando sempre Com a barba mais ou menos assim Não deixo crescer muito mais que isto Mas também não a deixo Também não ando sempre Com ela cortadinha Por isso Epá 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 Vamos Acho que é esta Mas tem que ser menos densidade Já vamos deixar menos densidade Vamos pôr aqui uma corzinha Memo black Se ele tem a barba Memo negra Ok Acho que está certinho Amigos não Há mais ou menos parecido Não tem nada assim Não é um experto A fazer estas situações A gente também não pode estar Para daqui a muito tempo Óculos não uso Mas se calhar já preciso E não sei Não sei Já devia ir a um óculos Às vezes a vista do Silvio Já anda cansado Isto é muitas horas de vício Há muitos anos Com certeza A minha vista já não está Nas suas melhores condições Ora bem Deixamos de encher chorices Alimento da equipa Alimento original Nós temos Iniciou o jogo com todos os jogadores Dos plantéis dos clubes Há todos de visão Mas começando assim Começamos com os overalls Mesmo com os nomes certos Começávamos com os overalls baixos Mas o Silvio vai fazer Da cena tradicional Do alimento original Vocês lembram-se Destes nomes Castolo Minanda Streamer Ivarov Ivaric Ivarovic Não sei Não interessa O guarda-redes Vocês lembram-se Destes 4 nomes Que eu acho que me vêm assim À cabeça E que estão presentes Neste PES 2016 Noutras circunstâncias Que vocês Pois irão saber Só para dizer o que Estes nomes Ficaram conhecidos por quê? Por causa Do alinhamento original Por causa Dos jogadores Que não têm nome Na vida real E que se Ao serem bons Realmente em campo Ganharam o seu nome Por si próprio Estão vendo amigos? Sem ser Que a vida real Dentro do próprio videojogo Criaram-se Bons jogadores E eu quero fazer isso De alguns jogadores Que possam estar aqui Não sei Vamos ver Liga portuguesa O meu equipamento Vai ser O do Sporting Club Portugal Como é óbvio O jogo cooperativo Vou Se estiver ativar Poderás escolher o número De participantes Antes das partidas E disputar jogos Cooperativos Multijogadores Eu posso Posso pôr on Off Não me interessa Porque eu não vou jogar Com ninguém Nesta Master League Eu não tenho ninguém Para jogar comigo Cooperativo E vamos arrancar Está a Master League arrancada Perdemos já aqui Uns minutinhos de vídeo Mas acho que é importante Para vocês perceberem E para aqueles Que querem seguir Realmente nesta série Estarem por dentro De toda a situation Como foi criada O Sporting recebido Como treinador Temos umas bancadas Todas verdes O treinador Que sabe jogar a bola Atenção É que é um pormenor Bastante interessante Ah Silvio Conseguiste assim Um bonequito Mais ou menos Parecido contigo Este é ele Agosto de 2015 O Sporting recebeu Como treinador E ah Parece o Silvio Parece Vamos embora O Sporting está desmovindo Sou o secretário Um prazer trabalhar contigo E o pessoal Vamos dar-lhes o conselho Então amigos Para quem queria Uma modo de carreira Com o Sporting Muitos de vocês pediram Já há muito tempo No FIFA No PES No Football Manager Aí está O equipamento do Sporting Com os jogadores Que não vão ser do Sporting Mas você vai tentar Construir a sua própria equipa Com a sua própria identidade Vamos criar aqui Uma coisa engraçada De vocês verem E o Silvio Principalmente também De se divertir A jogar Porque é isso Que eu espero Deste PES 2016 Master League O candidato principal de Agosto Aqui não interessa a nada Vamos arrancar O secretário Por Transpensas Está aberto Seleciono a info da minha equipa Depois de ter o assinamento de salários Atualmente temos um milhão Isto aqui é dinheiro É dinheiro É dinheiro Um milhão e quinhentos mil Ali parece que é PES Mas isto aqui está em dinheiro Parece que já recebeste uma proposta De Transpensas Para um dos teus jogadores Para o que precisa de responder A sério Eu já estou Eu não vou estar a vender ninguém Sem conhecer os jogadores Isso é uma coisa que é óbvia Vamos ser bastante claros Uma proposta de 185 mil Eu não sei Tem um central Não sei Não sei Não sei Cancelar negociações Não me interessa nada disso Em vender os jogadores Sem os conhecer Eu chego a um clube Tenho que conhecer os meus jogadores Perceber quem tem valor Quem não tem Que valor é que tem Se poderá ser vendido Por que valores É que vamos falar Acima de tudo Já sabem que o Silvio Vai trazer muito a visão Se vocês sabem que o Silvio Gosta muito de futebol Está por dentro do futebol Não sou tipo mesmo 100% Mas estou por dentro da atualidade Dentro do que é o desporto Em Portugal Do que é o futebol Do Sporting E o que é o futebol Em Portugal Por isso Sinto-me à vontade Neste Master League É como estivesse a jogar em casa E com a vossa ajuda Com as vossas dicas O Silvio vai Sem dúvida alguma Ter êxito Neste clube Vamos embora Vamos começar A avançar no calendário Estamos na Master League 2016 Pés 2016 No canal do Silvio Vamos arrancar Arrancar com o calendário Será que ainda fazemos um joguinho Neste jogo? Acho que sim Neste vídeo Parece muito sim Dia de denunciações Carregado Será que eles querem mais jogadores meus? Não tem muita lógica O roteiro foi utilizado Vai dar uma expectativa O Silvio também não vai estar a comprar Nós temos jogadores para jogar Não temos? Exatamente O Silvio não vai estar a comprar nada Não vai estar a gastar dinheiro Não vamos gastar dinheiro à toa É um conceito que eu vos dou Não comecem a inventar É pá Só se tiverem conhecimento Que há X ou Y São jogadores Realmente Isso é só numa situação mais avançada Por exemplo Vocês que vão ter o jogo no Natal Se vocês seguirem a série do Silvio Até o Natal Tenha certeza que Quando forem a jogar o jogo Já vão estar mais identados Em relação aos vossos amigos Ou em relação a outras pessoas Porque vão ter Umas dicas melhores Com certeza Porque eu vou ajudar-vos E os próprios subscritores do Silvio Vão escrever nos comentários Várias dicas Que vão fazer-vos ajudar Por isso Não só vê o vídeo Como passa nos comentários Que eu tenho a certeza Que eu tenho uns enormes subs Que deixam sempre grande feedback Independentemente das idades Deixam sempre grandes dicas Eu tenho o exemplo disso No WWE E Portanto Conto com o vosso apoio E nos comentários E com o vosso feedback Que isto Apareceu aqui um Zuniga As minhas listas de jogadores Que encontrei Já comecei a negociar com eles Ah quer dizer Tu já começaste a negociar E não falaste nada com a gente Então está certo Por vezes as minhas listas de jogadores Contém jogadores valiosos A preços razoáveis Sempre que isso acontecer Eu aviso Ok Zuniga Do Silvio De 19 anos Temos aqui o Roberto Aladireito 25 anos Temos aqui o S. More Um guarda-redes De Inglaterra Do South House O país de Galos Do sul dos Alos Deve ser do país de Galos Pai 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 Contato de jogadores Pirata De Agosto Ok Ok Ele está sem contrato Os jogadores Estão ficando sem contrato Este de defesa de direitos Zuniga 19 anos Para já é interessante Não sei qual é o número De defesa de direitos O valor é de 178 mil euros Nós temos orçamento Nós temos um orçamento De 5 milhões Aumentou Ué Era um milhão Não sei O que é que dizem Zé Temos 5 milhões Não sei Eu não vou fazer Se já tiver mais informações Que o Silvio Já sabe Deixem Nos comentários Se o Silvio Pode ou não Começar a pensar Contratar jogadores Se vale a pena Se não vale Em primeira instância Em termos reais Chegar um clube Não tem muita lógica Começar a contratar Só se nós conhecemos Bem o clube Que não é o caso Este é um relatório Acerca de devoção Dos seus jogadores O Castle Dain Aumentou a sua capacidade De PG para 73 Por que será PG Não sei Mas vocês que lá Vão me dizer Nos comentários Não interessa Dia 11 12 13 14 Dia 15 Estamos no dia 14 Dia antes do primeiro jogo E temos aqui mais Iniciações em andamento Encontramos um jogador muito especial Tem talento claro Mas também tem várias Ajudados do jogador Se o contratasse agora Deve estar disponível Por um preço aceitável Parece-me que o nosso olhar Encontrou um jogador Bem interessante Vamos ver Qual é Esse jogador Marreco 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 31 anos Do Paraguai 74 anos Quanto é que ele vale 30 e tal mil Não sei amigos Quero é um jogador Com experiência Não sei o que Eias O valor do mercado Vale 4 milhões Isto é o salário Isto é o valor do mercado Está maluco 4 milhões Você vai gastar Não Não vou nada Se eu se prefere Que não haja transferências Que se for assim Que seja Que assim seja Liga portuguesa Primeiro jogo Vocês já sabem Que os plantéis Ainda não estão Completamente atualizados Mas para isso Também não é muito importante Porque o Sporting Se está a jogar E está com uma equipa Completamente random E fizeram uma proposta Pelo Sean Saldane Mas eu não conheço Nada deste melhor Como é que acho Que eu vendo De um jogador Que eu não conheço Que é todo Que é o salário Mas eu não sei Nem conheço o jogador Nem há aqui informações Já há aqui informações 67 Médio esquerdo Este deve ser o meu médio esquerdo Tipo Ah vou estar a vender o jogador Vou comprar cá Ah não é que pensar nisso É que pensar nisso Né Zés Não 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 quer nada disso Pode ser uma boa proposta Até mas o Silvio Não quer nada disso Ok gestão de equipa Vamos lá Então plano de jogo Vamos tentar estudar a nossa equipa Agora sim Queres ver um tutorial Acerca de táticas Para definição Não Não quer ver táticas nenhum Mas o Silvio Táticas já percebe um bocadinho Apesar de não perceber muito Neste pés O Silvio vai tentar Para já Manter esta tática É perceber O 4 e o 3 É uma tática que o Silvio gosta de usar Apesar de não ser a sua favorita Vamos respeitar a equipa como está Vamos tentar perceber Se realmente Conseguimos dar uma boa resposta Com esta tática Se não conseguimos O Silvio vai posteriormente Alterar Em termos de overall Temos aqui Os melhores jogadores em campo Esse coutinho Temos aqui uns 70 Bem interessantes O Arcas O Etich Temos um avançado de 71 Também temos aqui outro Avançado de 71 Que vai para o banco Acho que não está Vamos tirar daqui O médio defensivo Será? Não o médio direito Epá 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 Já vamos tirar o médio defensivo Que me parece Francamente Que estes de cima aqui São os suplentes O que temos aqui mais? Temos mais reservas 62 66 Temos aqui um médio ofensivo De 66 Mas eu não jogo com médios ofensivos Não é importante Se eles Defesa central Temos aqui um de 59 Pá Eu acho que temos aqui melhores Não Por acaso não temos Bora Vamos arrancar assim Vamos ver o que é que está Vamos conhecer a nossa equipa Esta é a nossa equipa E alguns destes jogadores Vão poder Passar a ser O futuro da mesma Avançar no calendário Próximo jogo E vamos arrancar Ponta pé de saída Plano de jogo Plano de jogo Ponta pé de saída Vamos arrancar Vamos arrancar Isso é o que Deus quiser Offline Não é? Offline Não Master League Offline É isso mesmo Eu acho que me confundi um pouco No início Eu falei de online Offline Mas há Master League Portanto online O Silvio não quer estar A inventar Porque como eu vos digo O Silvio percebia Era da Master League Do tempo de pé Já aqui há uns bons anos Em que apenas havia O offline Por isso Era a cena Começámos com a equipa Default Começámos a subir Mas tudo isto O Silvio vai tentar depois Chamar pelo nome Da Real equipa E dos reais jogadores Mas Ao início Vai ser complicado Amigos Já sabem Que o PES Neste aspecto Ainda falha um bocadinho A Liga Portuguesa A não ter aqui O destaque Que deveria ter E vamos começar PES 2006 Master League No canal do Silvio Contem com o vosso like Amigos Deixem aquele like Para perceber Se vocês gostam Ou vão gostar Tanto nesta série Quanto eu Acho que nos vamos Divertir aqui Com um bocadinho Porque este PES Está muito divertido O modo offline É um modo Que se joga muito bem É isso Nós vamos perceber Com o feedback Não esquecendo Que o Silvio Está a jogar No modo estrela No modo muito difícil Só há um modo Acima deste Que é o super estrela Se não estou em erro Vamos ver Se o Silvio Tem capacidade Para dar a volta A situação E aponta para a bicicleta Já aqui no meio campo Eu dificilmente Vou me safar Com esta dificuldade Não? Um bocado maluco Como temos nesta dificuldade Não sei Vamos ver Uh, já está sozinho Ganho de corte Ganho de corte Só o árbitro Veja lá isso Mas agora É uma das coisas Que me deu-me prazer Eu já falei um pouco Sobre isso É a parte De conhecer estes jogadores Que são todos Desconhecidos Para toda a gente Ninguém conhece estes jogadores Georgia Shipper Mas aqui uns tempos Daqui a 3, 4 episódios Estes jogadores Vão-nos começar a entrar Apesar de nós Certamente iremos ter reforços Daqui a uns tempos Há jogadores Desde que vão ficar Nos ouvidos Amigos Não tenho dúvidas Foi daí Que veio O Miranda O Castelo Repito mais uma vez Foi de Saíram assim De equipe De jogadores Que não se conhecia De lado nenhum E foram famosos Ou criaram-se Jogadores famosos Pela Master League Pela maneira De como as coisas Foram evoluindo E realmente Os jogadores Foram mostrando As suas competências É o que nós esperamos De alguns destes jogadores Aqui no Da Master League Do Cielo Vamos tentar perceber Com o tempo Realmente Ai 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 Vamos tentar perceber Com o tempo Realmente Temos aqui Os jogadores Que vão ficar Para o futuro Eu estou a adorar Eu estou a adorar Este PES Não sei se vocês Tiveram a hipótese De ver A live Que eu fiz De estreia De PES No canal Do Tiago Fiz A live No dia 1 Deste PES 2016 Em Portugal E Já tinha jogado Um pouco antes Também com o Rick Vocês também devem ter visto Os jogos Que eu fiz com o Rick E do que eu joguei Até agora Está qualquer coisa De muito bom Esperamos pelo FIFA Neste momento Ainda não há FIFA Não sei se está a gravar Este vídeo Ainda não há FIFA Mas Contamos com o FIFA Brevemente Também no canal E com Novidades Novidades Que o FIFA Nos vai trazer Com certeza Temos muita coisa Para falar Muita coisa Para jogar Também No próprio FIFA Vamos embora Estamos aqui A jogar PES E Vamos tentar Fazer qualquer coisa Virani 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 Matienzan Mas por favor Nombres mais ou menos Fáceis de dizer Se calhar não Vai ter que ser Primeiro Rio Ave Será que eu estou certo Amigos Vamos apostar O hashtag Desta live É O hashtag Desta live Vai lá Se você está tão Habitado a fazer live Que já Já troco as lives Pelos vídeos O hashtag Deste vídeo É o nome Desta equipa Na realidade Se vocês souberem Escrevam aí Posso ver Se vocês estão Atentos a essa Situação Ou não Minha aposta É o Rio Ave Amigos Tem garrinha Tenho quase certeza Que é do Rio Ave Quase Caminhamos a passos largos Para o intervalo E continua tudo Como no início Oi Deixa Isso Ah dá-lhe uma cabeçada Logo Entretanto Já ganhei ali Pontinhos Top O que nós fizemos Muito bem É que nós temos GPs E temos Temos GPs E temos o dinheiro Mas que moeda Que é nesta Massa de Liga O Silvio Vai desvendar Ao longo dos episódios Amigos O Silvio vai desvendar Ao longo dos episódios Isto também é muito novo Para mim É tudo muito novo É a primeira Massa de Liga No canal Arcas Este foi um jogador Com qualidade Este foi um jogador Com um capo Que recebeu uma proposta Muita qualidade nos pés Mas a perder a bola Vou lá aqui Para J. Oliveira O J. Oliveira Grande passe Está isolado O Faris O Faris é do Bovista É o Bovista Oh my God Já levei primeiro É o Bovista Não é o Bovista O Tengarrinha Está no Bovista Eu estou a trocar O Tengarrinha Sabem com quem O médio Do Rio A Fiquei muito ao P Vocês é tão Estão a lembrar Do nome Se não está A lembrar Foi um grande Passa ali Para o Faris O nosso Faris O nosso Farisito O Faris Bovista Isto é um estádio Do Bessa Mais ou menos Parecido Ai 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 Está de igual Para associar Agora sim Hashtag Bovista Bora Vamos dar aí Hashtag Bovista Neste videozinho De estreia É o Borfecão Borfecão O Jesus agora Vai sentar mentalizar Ali com aquele símbolo Borfecão Borfecão Bovista É para si Só que não Já estão a perder Muita posse de bola É O que tem este modo O que tem esta dificuldade O facto de estar em estrela O que é que acontece Estamos a jogar Com uma equipa Que vai se tornar Com as equipas Os nossos adversários Vão ser extremamente eficazes E Nós vamos ter Muitas poucas oportunidades Para marcar Por isso nós também Temos que ser eficazes Não sei Como sou estrela Vamos ver O feedback Vocês dizem também Conselho e o Silvio Se acham que é muito Se acham que eu devo abaixar Se acham que eu devo Agarrar este desafio E tentar Fazer mesmo Um espaço da Liga Estrela E com o tempo Com certeza Ir evoluindo Com certeza que iremos Evoluir Todos juntos Não sei amigos Passa muito pelo vosso feedback O Silvio gosta bastante De tornar estes vídeos Interativos Em que vocês participem bastante Vocês têm como um grande Exemplo disso O WWE Que passa muito por vocês As decisões E aqui no PES Vamos fazer a mesma coisa Eu conto com o vosso ajudo Fecha, fecha Este é o Brito Muita qualidade Este Brito Isso Anda Castle Dine Castle Dine Ah, cueca Não Não estamos aqui a jogar Para as cuecas A bola tem que entrar Na baliza Basta as pernas Nossa Não sabe Ainda por cima O tempo está a passar A vida rápida Se tu não tens 8 minutinhos Mas também não Conversem muito mais Estão Meios vídeos Depois de alongos Este já vai ser Um bocadinho maior Mas é normal Oh my god Ervões Sério Ervões Chegas aqui Tires a bola E não é nada contigo Olha aí Olha aí É muito difícil É muito difícil Mas tem que te aplicar Se eu consigo marcar um goleiro Melhor Já está no minuto 59 Oh my god Lá vai o Oliver Preciso ser entregou Ah, grande técnica Olha, passou Aham Grande ninja Bora, bora, bora Castle Dine Oi Isso Bem jogado Coutinho Estão a ver A reação dos jogadores Amigos Dos meus para os meus adversários É a reação A reação Quando o Silvio não está A controlar o jogador É nula Quase Minandinho Quem é aquele? É o Coutinho É maluco Oi Bom Oh my god Tinha que bater no um E não pedi ir lá para dentro A bola Ah, mano Seuze Bora, bora, bora Concentração Mas já sabe Que o Silvio tenta se concentrar E por vezes O silêncio Que eu faço É mesmo De pura concentração Ah, meu Deus Faria outra vez Não O Faria O Faria Já meio coxa E não sei o que E marca golos O Silvio Eu saio Que o guarda-redes Me manija Se pensas Que estás a jogar online Ou estás a jogar Que os bots Não perdoam O guarda-redes aqui Estava à espera Que ele não matasse Mas em vez De ser Muito bem Silvio Será a conseguir Melhores resultados Mas Ia começámos Com um resultado Bastante negativo É muito importante Digam nos comentários Se querem ou não Eu queria fazer um efeitozinho Zé Um efeitozinho Sei lá Vamos tentar, né Mão ângulo Viram? Só está lá um Mica O Mica também não é par nenhum Aí a bueda lenta Não respondem Vou mesmo ter que baixar Não só pelo Não é tanto Não sei Não é tanto pelos gás Acho que é mais Pela própria equipa que tenho Vai-me obrigar A descer de dificuldade Não sei Isto é o Minandinho Zé Este aqui deve ser O filho do Miranda Já, já Com a certeza Por que é que não sai um passe? Faz a trabalhar bem, Silvio Ah, ele não quer sair do campo Guarda o arbitragem em Prato Não sei, amigos Vai ser muito difícil 80 minutos Vamos ver se conseguem Marcar um golinho Já ficava contente Se marcasse um gol Pois esta cena da Master League É o Edacic, né? É a cena de subir divisões E descer Nós temos uns jogos Há conta para subir E para descer Não sei Ah, os pontos Vai ser muito difícil Eu lembro-me que era Ser muito difícil Subir e descer divisão Descer não é difícil Basta perder jogos Tenta isolar o colega Vou ver, Zé Tenta aí Corta para longe Foi com intenção Castaldain E este também deve ser O fim do Castolo Será? Temos aqui uma Uma encarnaçãozita Acho que eu Uma reencarnação Sei lá Como é que se diz Acho que é assim Maluco este Silvio, né? Bora Isso Olha, olha Acabou Muito rápido 2-0, amigos Mas acima de tudo O resultado Não olhando muito Para o resultado E vocês que percebem Que sabem O que é que o Silvio Está a falar Em termos de Do que é jogos de bola Eu posso calhar Conseguir melhores resultados Com certeza Que irei conseguir Mesmo no modo estrela 60% de posse de bola Tive 4 remates Tive um remate A baliza Eles os dois remates Fizeram a baliza E marcaram um gol Eu do que fiz O guarda-redes defendeu Podia ter ficado 2-1 Se calhar o resultado mais justo Varia 8 pontos Sem dúvida 2 bolas na frente Não sei, amigos Não sei Digam vocês Vai ser muito O vosso feedback O Silvio vai decidir O que é que vai fazer Desta série Por isso conto mesmo Com vocês E não podia ser De outra maneira Outra coisa Em termos de jogos O que é que o Silvio Posso fazer Simular jogos Jogar todos Trazer todos Para o canal Fazer alguns off E trazer Os melhores Ou os mais difíceis Gravados E fazer os outros Em off Não sei, amigos Digam vocês O que é que acham Vocês é que São espectadores E gostam realmente Eu gosto de jogar E realmente Vou-me divertir Jogar este jogo Mas quero trazer O melhor conteúdo E o que vos mais agradar Com certeza Ok, amigos Está aqui os resultadinhos O Porto ganhou 2-0 Está aqui outras equipas O Benfica ganhou 0 O Rovanesh E é tudo muito Assim, amigos Vamos descobrir E decifrar Todas as equipas Já deciframos Em primeiro O Borfecal É o Bovista Tem o Fari E marca Goals Que se farta Está aqui O top score O top score O scoreboard O scoreboard Não, não é scoreboard Isto é a classificação Das equipas Aí está A nossa luta Este A primeira temporada Se calhar Vai passar por Conseguir o melhor Posição possível Não é, Celso? Mas A tentada Ai, puxa É que nós Como estamos Na primeira divisão Mas há aquela Troca, né Que dá para ir Para outras ligas Já não me recordo Muito bem Disto da cena Da Master League Amigos Mas vocês Se verem aquelas Dicas bem bacanas Escrevam aí nos comentários Vamos esclarecer Que eu estou a ser Um pouco confuso E se estiveste Atento mesmo ao vídeo Vais perceber Quais são os pontos Em que o Celso Está realmente confuso E vais me esclarecer Ok, amigos? Obrigado a todos Deixem aquele like Maravilhoso É muito importante Perceber Que se vocês Gostam deste Pro Evolution E querem Pro Evolution No canal Tanto quanto o Celso Quero jogar e gravar Ok, amigos? Obrigado por tudo Vocês são épicos Já sabem que sem vocês Isto não tem graça nenhuma Até à próxima E... Fui Haha